Disseram que mata o amor, de Vinícius da Veiga. Disseram que mata o amor, ai, quem me der a morrer, vale mais morrer de amor do que sem eles viver. É sempre um ideal sonhado, visão de perpétuo gozo. Não vos haver encontrado, senão em sonho ditoso, cercado de duro espinho, sempre arfando em torno a flor, porque aos pobres de carinho, disseram que mata o amor. Quando a última hora soa, é uma tristíssima sorte, morrer assim, triste à toa, morrer de uma simples morte, se também nos mata o amor, de tanto fazer sofrer, na mais percurciante dor, ai, quem me der a morrer. Para quem sofre o amor, é triste haver vasto espaço, a receber o penhor apenas de estreito abraço. A essas infidáveis dores, duramente padecer, vale mais morrer de amores do que sem eles viver. www.poeteiro.com 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 www.poeteiro.com